E em Santa Catarina, uma triste notícia. Em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, uma violenta tempestade assolou a região e deixou uma pessoa morta. Um jovem de 17 anos foi arrastado pela água. Estradas danificadas, inúmeras barreiras e pedras a serem removidas. Este é o cenário enfrentado pelos moradores de São Pedro de Alcântara, um dia após o município ser atingido por um grande volume de chuva em pouco mais de uma hora. A Defesa Civil Municipal, juntamente com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, está mobilizada desde o início das ocorrências para enfrentar a emergência. Ontem, no fim da tarde, começou com um grande volume de chuvas aqui na nossa cidade de São Pedro de Alcântara. Pouco mais de uma hora, mais de 100 milímetros. E essa chuva se concentrou na região do centro, sentido até a divisa com São José. Toda essa parte. Ou seja, num território pequeno, uma grande quantidade de chuva. Então, a gente teve diversos deslizamentos, queda de árvores, como também casas, né? Duas casas também que sofreram prejuízo também, onde elas caíram, né? Eram de madeira por conta de barreiras, enfim, toda essa situação. E tem um local também que a elevação da água estava um pouco alta e com uma correnteza muito forte. E um adolescente de 17 anos foi tentar passar de bicicleta e, com a força da correnteza, infelizmente, ele foi carregado pela correnteza. O governador Jorginho Melo visitou a cidade nesta segunda-feira para expressar solidariedade à família da vítima. O adolescente foi arrastado pela correnteza do Rio Imaruí durante o temporal. O corpo do garoto foi encontrado durante a madrugada pelo próprio pai. Após participar do velório, o governador, ao lado do prefeito Charles da Cunha, percorreu as ruas e áreas mais atingidas pelas fortes chuvas. Infelizmente, aqui perdemos um jovem de 17 anos. Isso que a gente lamenta, né? Um jovem que estava jogando futebol, quando voltava para casa, a enxurrada levou. Estou visitando o prefeito aqui, o nosso querido Charles. É um estrago material. Foi um toró d'água nunca visto pelos moradores aqui. Então, a natureza está nos cobrando, está apontando alguma coisa. Durante todo o dia, a defesa civil do Estado e de municípios vizinhos permaneceram na região para auxiliar na confecção de laudos e contabilizar as ocorrências. A solidariedade e cooperação entre as autoridades e a comunidade local são essenciais para superar este momento difícil. Diversas chuvas estavam bloqueadas. Hoje, pela manhã, já começamos o serviço de desobstrução. Os serviços essenciais estão sendo reestabelecidos. E, até o fim do dia, a gente pretende terminar de contabilizar os prejuízos para já encaminhar esse auxílio à população afetada. Ainda neste momento, não conseguimos mensurar em valor todo o prejuízo que foi causado. Mas, entre eles, estradas de chão totalmente danificadas, estradas viárias, inúmeras barreiras, pedras que a gente vai precisar retirar também onde teve o deslizamento e rua que foi totalmente pavimentada recentemente, que foi totalmente danificada. Então, o prejuízo é grande, mas a gente ainda está em busca e, com certeza, essa ajuda na parte de infraestrutura vai nos ajudar muito aqui no nosso município. Os moradores aqui antigos nunca viram isso. E a gente também nunca viu. O Estado nunca passou por isso. Então, nós temos que ir aprendendo com essas desgraças para melhorando, principalmente, do que nós queremos fazer na proteção.